Fala galera do Garage RJ, beleza? O vídeo de hoje é sobre o novo BMW M2 Fala galera do Garage RJ, beleza? E aqui estamos com o carro pessoal, isso aqui é o BMW M2 2024 Tem duas configurações desse carro, tem a M2, que é essa aqui que a gente está vendo, tem a M2 Trek Ela não vai ter o teto solar, ela vai ter o teto em carbono, vai ter freios diferentes A M2 ela tem a pinça azul e a Trek é a pinça vermelha, a Trek vai ter pneu semi-slink Entre alguns diferenciais a mais Os bancos também, isso é tudo para alívio de peso O banco dessa daqui é um banco mais confortável Lembrando que ela não é competition, tá? E o banco vai sozinho para frente Olha, já vai baixando o banco Tudo de forma eletrônica Para poder facilitar o acesso aqui Na parte de trás do M2 E essa aqui pessoal, é a parte do espaço traseiro aqui do M2 Vocês podem reparar, o banco está para frente E você consegue entrar bem fácil aqui, tá? Temos ar-condicionado aqui na parte traseira Você tem regulagem aqui do ar O ar é 3-zone Duas zonas para a dianteira e uma aqui para a parte traseira Saídinha aqui do ar O túnel central é bem alto, né? Aqui é um carro tração traseira Aqui você rebate, ó, o banco O banco é bi-partido O cinto M Sport, que legal isso pessoal Já tem um cinto com a costura M Aqui também tem couro Onde seria a porta traseira, né? Cinto dianteiro Teto escurecido Tem iluminação E aqui o teto solar do carro Espaço traseiro aqui Apesar de ser um coupé Até que é razoável Para mim, que tem 1,71m Estou tranquilo aqui Na parte de trás do M2, tá? Espaço para as pernas Mas que negócio Tu sente que é um carro aqui atrás apertado Ele não é para ter espaço aqui atrás Ele é um 2 mais 2, né? Então assim, um trecho aí de 30, 40 minutos Dá para ir adulto aqui atrás, né? Dois adultos Porque não tem como ir Ninguém aqui na parte do meio E aí quando você saiu daqui A parte traseira Basta você reclinar aqui Que o banco ele vem sozinho, ó Ele já sobe o banco Reclina tudo De forma automática Detalhe do painel Ó, encosto de cabeça também Tudo eletrônico Você regulou por aqui, ó O encosto de cabeça Essa parte de cá Que é da coluna Você joga para baixo Ou para cima Você consegue subir Ou descer o encosto de cabeça O volante M É o mesmo da M3 Competition Console aqui também Lembra muito da M3 Competition E o painel Aqui O principal é de 12 polegadas E o multimídia De 14 polegadas, tá pessoal? Tem red-up display Cara, esse carro é bem interessante, hein? Aqui ele também acende na porta, ó Você tem as cores M aqui, ó A maçaneta nesse aço escovado Tem esse couro aqui, ó Que ele contorna A porta do carro Aqui É um plástico Mas ele tem um revestimento leve, tá? E aqui tem essas Essas formas, ó Eu gostei bastante Desse carro, pessoal Quando eu vi as fotos, né? Todo mundo comentou Acho que foi a mesma reação Que o pessoal teve Com a M3 Competition, né? Quando eu vi por foto, assim Ficou meio duvidoso Não curtiu muito o visual Mas este carro aqui, pessoal Eu achei ele mais bem resolvido Que a M3 Por conta da dianteira, cara Eu já me acostumei com a M3 Competition Aquela grade Aquele duplo rim bem grandão, né? O pessoal até comenta Que parece o dente de castor Mas esse aqui Acho que foi muito bem resolvido, ó Esse detalhe aqui, tá vendo? E isso aqui eu achei interessante Na M2, ó Quem lembra da M3 F80 A M2 Ela trouxe esse detalhe aqui, ó No capô Vocês conseguem reparar aí no vídeo Ela tem um ressalto aqui, ó Nessa parte de cima do capô Então isso aqui Veio na M3 F80 E na G80 Como eles mudaram o design do carro Não veio com esse detalhe aqui Né? Achei até interessante isso Olha lá Ele tem um ressalto aqui Essa testa, né? No capô do carro Detalhe da lateral Como vocês podem reparar também Bem interessante Ele é quase um M3 Duas portas, pessoal Que é a mesma plataforma Mesmo conjunto mecânico A única coisa que ele vai ter É uma reprogramação de mapa Tá? Ele vai ter um pouco menos de potência Em relação ao M3 Competition Mas é só questão de mapa mesmo As turbinas, tudo É a mesma coisa Detalhe da lanterna traseira Tudo Full LED Cara, o que eu achei Agressivo nesse carro Na traseira dele É que o teto dele Você repara, ó Ele é mais Ele é O teto, né? É mais apertadinho Aí desce aqui, ó Ele tem esse alargamento Na traseira E olha que legal Essa linha aqui, ó Ele tem uma linha Que vem aqui Mais ou menos, ó E ela vem Aí ela Sai bem pra fora aqui E depois ela vem Fechando aqui E termina Na lanterna traseira Eu achei bem Interessante Essa linha traseira Do carro Detalhe aqui também Do para-choque Que tem esse Esse design aqui Mais agressivo E aí ele fecha Aqui na parte do meio E essas quatro ponteiras, cara Ficou muito Mas muito bonito Na traseira do M2 Olha que lindo, cara E ela é cromada Cara, essas ponteiras Com essa traseira Mais curtinha A lanterna pequena Ficou animal, galera Essa cor é um cinza Brooklyn Pra quem não conhece Esse cinza Mais puxado Com esbranquiçado Assim, né? Meio leitoso Ficou muito bonito O farol é full LED, ó BMW LED Aqui no retrovisor Nós temos alerta De ponto cego Nós temos aqui, ó LED Na seta Do retrovisor Esse carro, pessoal Tá custando a partir De 617.950 reais A versão M2 Corsa daqui A M2 A M2 Track, pessoal Tá custando ali Entre 665 670 mil O preço eu vou estar colocando direitinho Na descrição Do vídeo E nos comentários Olha o detalhe dela Com o farol aceso Olha que legal Olha isso, pessoal De dia Ela vai ficar com essa Assinatura Daqui, ó Acesa Somente esse Esse LED Aqui, ó Tá? E olha que legal O formato que ele faz, né? Esse LED aqui, ó Na dianteira Do carro Eu tô tentando mostrar Um ângulo, ó Assim, ó Ela fica lembrando um pouco A geração F80 Da M3, né? Da M4 Que ela teve esse design Assim, ó Que eu curto bastante Essas entradas aqui Na lateral, ó Tem gente que não curtiu muito, né? É pros radiadores laterais, ó Mas Ficaram muito bem resolvidos É igual uma tomada de ar mesmo Aqui pros radiadores laterais Tem sensores janteiros, ó Tem entrada de ar aqui Temos dutos de ar por freio Se vocês repararem aqui, ó Duto de ar por freio Aqui, ó Você tem o intercooler, ó Ele fica deitado aqui, ó Olha que interessante isso O intercooler do carro Fica deitado, ó E aqui tá o radiador Principal Aqui tem o radar, ó Isso aqui é um radar Do piloto de cruzeiro adaptativo Assistência de direção Sensores janteiros, ó Duto de ar Mais entrada de ar ali também, ó Ele tem aqui, ó Entrada de ar aqui E aqui Pros radiadores laterais A grade Descrito O M2 Aqui o duplo rim Nessa Nessa posição horizontal, né? E aqui A logo da BMW Repara os recortes Que ele tem aqui, né? O para-choque tem mais recorte Que o próprio capô O capô Ele tem um desenho mais sóbrio, né? Com essas linhas aqui Laterais E essa testa aqui No meio Do capô Mostrando em detalhes Para vocês, ó O visual Do novo M2 Cara, esse carrinho Ficou bem interessante, hein? Pelo preço de R$617.000 Realmente Para quem Sei lá É solteiro Ou tem uma companheira Tem no máximo um filho É um carrinho Bem legal, né, pessoal? Porque dá para ir Para a família toda Com a família 2 mais 2 Motor 6 cilindros Da posição longitudinal Biturbo Com 460 cavalos Tração traseira Esse carrinho aqui, pessoal É garantia de se divertir Olha que legal Muito interessante, né? Realmente Esses carros mais novos, né? Com esses visuais Com esse visual, né? Que Sai um pouco do padrão Que a gente está acostumado Eles A princípio Causam uma confusão, né? Na cabeça da gente Mas Você vendo pessoalmente O carro é bem resolvido Ele traz as linhas modernas Mas sem perder a identidade Eu gostei muito, pessoal A Marceneta Nesse estilo, né? Que lembra os Novos BMWs O interior também novo Olha, detalhe dos bancos Aqui aceso O M2 no banco Detalhe do teto Painel do carro volante Realmente impressiona Se você que quiser Garantir o seu M2 Procura aqui A concessionária BM Rio Ela fica no bairro De Botafogo Aqui na zona sul Do Rio de Janeiro Na rua Menabarreto Número 161 Nós temos aqui Como referência Na BM Rio A construtora Jack, pessoal É uma construtora Aqui de longa data Que a gente tem contato Desde o primeiro dia Que a gente veio na loja Foi a primeira pessoa Que a gente teve como referência Para procurar aqui na loja E a gente Nos atendeu super bem Abriu várias portas Aqui para a gente Então A gente sempre recomenda Procura ela Que a gente tem certeza De fazer um excelente negócio E garantir o seu M2 Que nem eu esperava Ver esse carro Pessoalmente Tão rápido E detalhe Esta unidade aqui Já está vendida Ela não está pronta entrega A gente está gravando Um vídeo na terça-feira E o vídeo vai sair na quarta Que é o dia Que o carro vai embora Vai ser entrega Para o seu dono E vai passar Um final de semana Muito feliz De M2 Eu tenho certeza disso Que carro legal pessoal Baita produto Letra R aqui no chassi Já indicando Que o carro 2024 Detalhe do teto Teto solar bom Muito legal cara A posição de dirigir É maravilhosa Estou doido Para dirigir esse carro aqui Espero que venha um Da montadora Da BMW Brasil Igual a gente andou Numa vez Numa M3 Aqui com o Petition Amarelo São Paulo O interior Yas Marina Se eu não me engano O Yas Marina Que é aquele interior De três cores lá Muito, muito legal cara Essa M3 já é divertida Imagina esse carrinho aqui Que tem um E3 menorzinho A verdade é que ela ficou maior Do que a M2 De geração anterior Mas ela ainda assim é menor Se eu não me engano 15 centímetros Que a M3 Então cara Deve ser muito legal A tocada Desse carrinho aqui Então pessoal Vou mostrar o motor Dessa fera aqui para vocês Aqui embaixo Você puxa duas vezes Para ter acesso ao capô E poder apreciar o motor S58 Com seis cilindros em linha Biturbo Esse carro pessoal Tem oito radiadores Dianteiros Tem oito radiadores pessoal E por isso que o intercúleo Está aqui deitado Falta espaço Ele tem reforços estruturais Aqui na dianteira Aqui na parte do motor Barra de torção Aqui também Nessa parte de carro Que está tampado Mas do lado de carro Você consegue ver Parte desse reforço estrutural Aqui Essa estrutura Estrutura aqui Esse braço Muito interessante Então você vê que é um carro Extremamente bem projetado O código desse motor É um S58 D30 É o mesmo motor Do M3 Do M4 Competiz Essa plataforma É a mesma do Supra Desse Supra Mais novo Mas não usa esse motor O Supra Usa o B58 Esse aqui é o S58 Temos aqui 460 cavalos Enquanto no M3 Competiz Nós temos 510 Aqui nós temos 56,1 de torque Esse torque Está disponível A 2650 RPM O câmbio Desse carro pessoal É um automático De oito velocidades Um ZF8 HP Lembrando Esse carro É tração traseira E o 0 a 100 Desenvolvido Por esse carrinho aqui É em 4.1 segundos Com velocidade máxima De 285 km por hora Cara É muita coisa Já para um carrinho Original Impressiona Galera Imagina a versão Track Que ela tem Um apelo mais De pista É um carro mais leve Tem um alívio de peso Por conta dos detalhes Em carbono O teto em carbono Banco em carbono Impressionante Capô Nós não temos Aqui manta acústica É um capô De alumínio Levíssimo Trava dupla Como de costume Nos BMW Braço Pantográfico E a Precim Pessoal Essa maravilha Da indústria Da engenharia mecânica Se vocês não estão interessados Quem vai comprar esse carro Não tem interessado Com o consumo Mas esse carro Contém que cheio na cidade Consegue rodar 380 km Na estrada Um pouco mais de 450 km Contém que cheio Claro Somente Gasolina e gasolina De alta octanagem Pessoal Tem que colocar gasolina Boa Nesse carro aqui Olha essa dianteira Com o capô aberto Olha que agressivo Muito bacana Bom pessoal Falando aqui da traseira Nós temos aqui Do lado direito O bocal Para você abaixar o carro O tanque de combustível De 52 litros Lembrando Gasolina De alta octanagem E aqui temos o porta-malas Aqui temos a chave dele O detalhe aqui Da logo M Nas cores M Aqui você trava o carro Apertando aqui Na logo da BMW Aqui em cima Você destrava o carro E aqui você pressionando Você abre o porta-malas Mas ele não abre sozinho O porta-malas Você tem que vir aqui Você reparou que ele deu um pulinho Você só puxa a tampa Do porta-malas E aqui nós temos acesso A um porta-malas De 390 litros De capacidade Repara que ele é todo forrado Tem uns ganchos aqui Na parte interna Tem uma redinha aqui Você sobe ela Dá para você guardar algo aqui Que não queira que fique correndo Aqui no No porta-malas do carro E aí essa redinha Protege aqui Tem suporte de placa Tem um step aqui temporário Ele não vem Isso aqui é para o Brasil Então aqui o tapete também Veludo Mas a princípio não tem Corres embe Não tem nada assim De diferencial Ali os bancos traseiros Você pode rebater Tem aqui iluminação em LED Então assim Bem interessante aí O carro Temos aqui Essa manta aqui No porta-malas Temos o triângulo Que carro legal Olha pessoal Ali a câmera de ré A luz da placa em LED E aqui é logo M2 Tem esse pequeno Aerofólio aqui Quase Um spoiler Traseiro aqui Para ajudar Na força negativa Na traseira do carro Ajudando a dar mais estabilidade Olha esse carro de cima Olha essa traseira Pessoal Ele está escrito aqui Competition Mas esse carro não É o Competition Temos aqui O adesivinho da loja BM Rio E aqui a anteninha dele Estilo barbatana De Tubarão A nova anteninha Da BMW O som é Harman Kardon Esse carro Utiliza Letra R Já indicando Que o carro é 2024 E agora nós vamos ligar Este brinquedo Aqui para vocês escutarem O ronco do motor 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 Bom pessoal Está visto aí O ronco Maravilhoso Que esse carro Desenvolve Até que o ronco dele Por o carro ser menorzinho O escapamento dele O diâmetro De escapamento É diferente do M3 Competition Detalhe aqui Da rotação Nossa senhora Que coisa linda pessoal É um carro realmente Impressionante O painel aqui Bem comprido Que vocês podem reparar Já nesse visual novo É a questão de se acostumar Por exemplo Achei legal o visual Tudo mais Mas eu preferi até que fosse Um painelzinho menor Aqui é uma multimídia separada Mas é questão de costume Ficou legal Mas o volante desse carro É maravilhoso Nós não temos Regulagem elétrica Você vai baixar aqui Uma acha E aí você consegue ver A altura E profundidade do volante Temos os pedal shift Em carbono Inclusive aqui na parte de trás Ele tem uma Esse detalhe aqui Vermelho Justamente A sua mão Você está aqui segurando E aqui atrás Para você Não escorregar Ele tem uma aderência Melhor aqui Ele tem uma borrachinha Atrás Do pedal shift Ele é em carbono Temos aqui o M2 E o M1 São os modos de condução Já pré-configurados Você pode ajustar O M1 Geralmente ele vem sempre Mais tranquilo E o M2 Quando você clica Ele até pergunta Controle de estabilidade Limitado Aí você perde Ele tem que confirmar Ele já entra o M2 Então ele já vai desativando Outras funções do carro Aqui no painel Nós temos o câmbio Ele Gol do M13 Para o lado Para trás Nós temos aqui o M mode Onde você clica Já tem os modos de condução Temos aqui o setup Que você consegue configurar Também a parte mecânica E aqui A válvula do escapamento Aberto ou fechado Temos auto-hold Freio de mão eletrônico Temos aqui os modos Que você controla A central multimídia Detalhe aqui Da porta do carro Nós temos os comandos Do vidro elétrico Ó Quando baixa o vidro Como ele é um cupê Não tem armação Aqui na porta Temos aqui a maçaneta Abrir e destravar o carro Duas memórias Para o banco dianteiro E rebatimento elétrico Do retrovisor Alerta de ponto cego Porta-objetos Porta-garrafa Cara, bem interessante Aqui Os comandos do farol Você O movimento aqui Farol alto A buzina Bacana Muito interessante Airbag de cortina Airbag lateral Airbag frontal Ali M no painel A posição Que você fica aqui Dentro do carro É muito encaixado Assim Parece que o carro Te veste É muito interessante E por ele ser menorzinho Ele dá essa impressão De que o carro Você faz parte do carro Mais do que o próprio M3 Ele é mais grandão É um sedã Então, cara Isso aqui Vai ser muito legal Realmente Quem comprou Esse carro aqui Tem Se divertir muito A gente Falta até palavra Aqui para falar A logo da BMW Provo de cruzeiro Adaptativo Ele mantém a distância Do carro da frente Limitador de velocidade Tem correção de faixa Aqui Os comandos Da central multimídia Mas isso aqui Você nem vai usar Né pessoal Quem compra Esse carro Aqui Dificilmente Vai usar Aqui Carbono No volante E aqui Central multimídia Vamos ver aqui O que a gente Consegue ver Olha isso Que legal Pessoal Parte aqui A eficiência Do carro Conforto A direção O freio Você consegue Então botar o freio No esportivo Ou no comfort Bota aqui na rádio Pra vocês poderem Escutar alguma rádio Aqui E ter uma noção Desse som Que é muito bom Né Aí ele desativou Deixa eu mostrar aqui Ó Fechar aqui O teto solar dele O som desse carro É muito bom Galera E esse aqui Não é multimídia Por gesto Aqui você Deixa de levemente Escamoteado O teto E aqui se você apertar Ele fecha o teto solar Aqui a parte de iluminação E o retrovisor fotocromático Olha o som desse carro Pessoal Cara O som limpinho Ó Cara Que maneiro Que maneiro Isso na rádio Já é bom Aí temos aqui Parte de navegação Do carro Olha isso Pessoal Iniciando Tem o GPS Aqui nativo Enfim Diversas informações O iDrive 8 Já o iDrive atualizado Tem aqui status do veículo Então você consegue ver Tudo aqui do carro É legal demais Pessoal Esse carro aqui Iluminação Exterior Você consegue controlar Alterar Tempo de farol acesa Enfim Configuração de condução Temos aqui Iluminação interna Vamos botar aqui O azure Ó Ó o painel Já ficando azul Aqui ó Azul nos pés Aqui também azul Cara Que legal E aqui Você tem Carregador Produção Aqui também Ficou azulzinho Entrada USB Do tipo A Tomada 12 volts Que legal Pessoal E aqui embaixo No apoio de braço Nós temos Atrada USB Do tipo C Iluminação Porta objetos Aqui carbono No painel também Dá pra desligar O controle de tração De estabilidade Não aconselho muito Tá Ainda mais se for na cidade Aqui você desliga O bip Do estacionamento E ele tem Start-stop Pra economizar Combustível Vamos desligar ele aqui Mais uma vez Só pra mostrar Aqui a vocês Agora já ficou Já baixou O code start O carro já Esquentou um pouquinho E aqui Câmera de ré Ele tem sensor Dianteiro E traseiro E ele mostra Onde você está Virando O volante Pra cá Você tem N D E pra cá Ele entra No S Tá Aí você ainda tem aqui As opções De aumentar Ou diminuir Mostrando aqui No painel também A troca do câmbio Ele pode ficar mais rápido Ou digamos assim Mais devagar A troca do câmbio É muito legal Pessoal Esse carro Meu Deus do céu Ah ele tem assistência De marcha ré Ele volta 50 metros sozinho Ele Do jeito que Programou aqui Olha isso pessoal Ó vou tirar o pé do freio Ó Ó lá Botei o pé no freio O carro acende Ó Ó lá Acerta Agora dianteiro Ó Ó Ó Ó Ó Fiscando a seta Do carro Cara é muito louco Né Animal pessoal Então é isso Tá visto o vídeo Do BMW M2 2024 De acordo com oimento Pessoal Esse carro faz 7,3 na cidade E 9,4 na estrada Como eu falei Ninguém vai estar Preocupado em consumo Quem compra um carro desse Mas é bom falar Os números de consumo Vamos falar Números de medidas Esse carro pessoal Tem 4,58 De comprimento E 2,74 Dentre eixos Suspensão Na dianteira Independente McPherson Na traseira Independente Multi braços Ele tem 1,88 De largura E 1,40 De altura E o peso total pessoal Desse M2 É de 1,725 Quilos Bom Tá visto o carro Pra vocês Tá apresentado Olha essa saia lateral Olha pessoal Olha como ela é bem Pra fora aqui Enfim cara Tô muito feliz De ter visto esse carro Pessoalmente De ter feito Um conteúdo dele Realmente Parabéns Aí o proprietário Que adquiriu Este BMW M2 Se você tiver interesse Pessoal Procura aqui A BMW Rio Veja os carros Que tem disponíveis Aqui no showroom Tem esse BMW 4 Aqui ó Um N50 Vamos fazer Conteúdo dele também É na cor do meu telefone Esse verde aqui Tem série 1 118 Tem série 3 Tem essa série 3 Aqui na minha frente É um AM Sport Azul Maravilhosa Eu sou apaixonado Por esse carro Aqui ó Nessa configuração Esse azul Portmão É belíssimo E com interior Gelo pessoal Então é isso Já deixa o like pessoal Instagram na descrição Do vídeo Arroba GRJ021 E-mail Pra contato Garagem RJDigital21 Arroba Gmail.com Que eu posso Estar linkando vocês Com a loja Acompanha o nosso conteúdo Pessoal Olha essas rodas Aro 19 Com freio M Sport A pinça azul Enfim galera Tá visto o vídeo Espero ter gostado Do M2 E que baita carro Hein pessoal Tamo junto Valeu